Pegou o Lords of the Fallen, mas deu uma travada, o negócio não tá indo, o começo tá meio ruim, sejam muito bem-vindos a um vídeo de guia pra iniciar com tudo no Lords of the Fallen, tá? Eu vou cobrir praticamente um grande pedaço do início do jogo, indo até liberar todos os vendedores, ou seja, até o ferreiro, tá? Além disso, eu vou colocar classes, algumas dicas de lugar de farm, é realmente um guia de início completo. Eu acho que depois dali, você vai tá tranquilão, com todas as informações necessárias pra ter uma experiência muito melhor, muito mais completa com o Lords of the Fallen, tá? E a gente vai fazer isso juntos, porque não demora tanto, demora um pouquinho, esse vídeo vai ser meio longo, até por isso eu vou dividir em timestamps, né? Então eu vou dividir o tempo do vídeo em vários pedacinhos, é só você clicar no trecho que você tem mais interesse, tá? Obviamente eu vou pular todas as cutscenes, e a gente vai tentar ser o mais rápido possível, tá? Primeiro de tudo, com que classe que eu recomendo você jogar, é com o Pastor de Óreos, mas esse guia funciona pra qualquer classe, tá? Não precisa necessariamente ser o Pastor de Óreos, eu recomendo ele, porque ele escala muito rápido, a gente consegue uns equipamentos bem bons pra ele, bem rapidinho, tá? Eu não vou nem gastar muito tempo com personalização, não, a gente vai simplesmente começar, e aí vai se chamar o Patinício, que é pra vocês saberem que esse aqui é o personagem que eu vou usar pro início, tá? Eu gosto desse personagem, se você não sabe ainda, dá uma olhadinha no vídeo de classes, que lá eu trago as indicações do porquê eu gosto de jogar, de cada uma das classes, mas o jogo é bem versátil, você consegue montar o seu personagem depois, do jeito que você quiser, mais pro late game, tá? Mas eu acho que o Pastor, ele vai funcionar um pouquinho melhor, tá bom? Eu vou fazer, cara, vai ser muito focado na campanha do jogo, tá? Como eu quero fazer toda essa pegada aqui num jogo, jogando com vocês, né? Isso aqui eu sei que ajuda, porque dessa maneira a gente, você não se perde, né? Tem muitos caminhos, tem muitos labirintos aqui no Lords of the Fallen, tem várias vezes que eu me perdi. Então eu não vou ligar muito pra, tipo, pra lootear nem nada, só os itens que são fundamentais, tá? Porque sim, tem itens que são fundamentais e eu vou enxergar, vou ensinar vocês a enxergar esses itens agora, tá? A gente vai matar esses comédia aqui. Na verdade, você nem precisa matar, tá? Mas eu vou matar eles que eu já tô por aqui mesmo. Vamos pegar eles aqui no soco, beleza. É o seguinte, mano, se eu fizer o pulo de primeira eu não vou descer, mas caso você queira, né, aqui em cima você vai subir, Se você cair aqui, ali embaixo tem uma tintura, tá? Eu não vou pegar, eu vou pular ela, mas você cai ali, pega a tintura, dá a volta e passa por esse caminho de novo aqui, né? Putz, eu deixei o tutorial ativado, fui meio burro, mas tudo bem. Vamos só liberar aqui, aqui é esse tutorial de esquiva e tal, né? Tô meio sem energia, vou caminhar um pouquinho. Seguimos, itenzinhos pra... Nossa, por que eu deixo o tutorial ligado? Cara, como eu sou burro, velho? Mas o jogo reiniciou alguma coisa. Ah, esse jogo eu não sei porque ele me fez aceitar de novo os termos de contrato dele. Acho que pra alguma coisa ele reiniciou minhas configurações. Que estranho, né? Mas tudo bem. A gente vai circular... Como é que sobe ali mesmo? Aqui, é por aqui que sobe, beleza. Vamos virar aqui na esquerda, já puxa a lanterninha. Você provavelmente já entendeu essa mecânica, né? Que a lanterna, alguns caminhos estarão fechados, mas quando você coloca a lanterna, ela mostra o caminho. Vamos seguir por aqui. Tá me ensinando as combinações de ataque, ok. Vou tomar uma porrada, não tem problema não. Ah, duas porradas você decidiu do problema, nem que eu não tomei. Vamos continuar avançando. Beleza. Aqui a gente não tem muita opção, você vai ativar a lanterna pra passar por ali. Vamos passar por aqui. Por exemplo, isso aqui provavelmente você fez, né? Porque isso aqui é realmente um caminho a linha reta, né? Aqui não é onde a coisa fica difícil. Mas, como eu falei, eu vou mostrar o caminho inteiro pra vocês desde a criação de personagem, né? Bora lá. E o guia de boss também, tá? A gente vai enfrentar três bosses aqui, se não me engano. Até a hora da gente entregar, né? Eu vou deixar os timestamps aí dos bosses também, explicando mais ou menos do moveset deles. Espero que eu consiga fazer todos de primeira. Talvez eu não consiga, aí eu faço um cortinho, tá? Mas a ideia é fazer todos de primeira. Outra coisa, se você ainda não entendeu uma coisa bem importante de você entender nesse jogo, sempre que você vier pro umbral, você consegue recuperar a vida, tá? É só você explodir essas bolotas azuis aqui, você vai ganhar a vida temporária, e aí você precisa bater no inimigo pra essa vida temporária virar vida completa, né? Então aparece ali até o tutorialzinho, aí você bate no bicho e você recupera a sua vida sempre que você vem pra cá. Ó, aqui já é um negócio muito importante que eu preciso explicar pra vocês. Vocês estão vendo que em... Deixa eu matar esses dois comédios aqui, vamos analisar esse processo antes. Vocês estão vendo que aquele corpinho que tá pendurado ali pra eu puxar com a lanterna, ele tem uma aura amarela ao redor dele? Sempre que você vê no umbral esses aqui, né? Ou no outro mundo mesmo, no Axon, né? Puxa eles porque o item dele vai ser padrão. Vai ser a quintessência santa, tá? Ele é importante porque é esse o item que aumenta a sua cura, né? A sua cruzinha ali, o seu Estus Flasque ali. Não sei como falar assim sem fazer as referências a Jogos Souls, né? Beleza. Aqui você vai pular por esse desfiladeiro. Ui! Eu não preciso nem estar matando esse bicho aqui não, porque eu tô muito tempo no umbral. Você vai circular por aqui, vai passar reto. Vai ter mais um aqui paradinho. Mas eu vou até largar ele aí pra trás. Não tem problema não. Vamos seguir aqui pela direita. Vou pular aqui. Esse aqui é mais chato porque, se não me engano, ele atira magia, mas ele morre facinho. Vocês veem que eu já coloco também em duas mãos o martelo, né? Esse martelo é muito forte, na real. E ele escala com radiância, né? Então, puta, eu achei essa classe aqui muito sensacional pra começar, né? A não ser que você tenha também a versão deluxe do jogo, né? Que vem com aquele... Com o cruzado, né? Também fiz um vídeo falando dele. Também é um personagem bem legal, tá? Beleza, mano. Finalizamos aqui. Eu vou cortando. A gente vai abrir essa porta. Aqui a gente vai voltar pro Axion. Beleza. Saímos do umbral. E agora aquela porta aqui que a gente tava fechada tá aberta. E esse cara aqui tá lá... Ele tá aqui em cima desde o começo, tá? A gente consegue matar ele por baixo, mas não tem necessidade não, porque ele não faz nada, né? Aí abrimos essa porta. A gente vai abrir a nossa primeira bonfire, que não é bonfire. Eu esqueço os nomes, tá? Eu vou tentar usar os nomes do jogo, mas eu me perco um pouquinho. Beleza. Aí você vai mandar aquele descansão nervoso aqui. Ok? Isso aqui é bom, porque se você já gastou, por exemplo, alguma cruz, alguma coisa ali, você já recupera. Eu acho, talvez... Deixa eu ver se eu já tenho XP pra subir. Não, ainda não. Então, vamos só seguir o corre aqui. Pega esse pontinho. Seguimos descendo. E aqui é aquela boss fight tutorial. Que, na verdade, assim... Esse aqui é fácil de matar, né? Esse aqui a gente vai desovar ele. Faz o que eu tomei, hein, mano? Esse aqui é o tutorial mesmo, né? O outro é pra você morrer. Ele dá pra matar, tá? O próximo boss. Aproveitar pra explicar com ele a diferença do ataque pesado e do ataque leve, né? O ataque leve, ambos dão praticamente o mesmo dano. Mas o ataque pesado, você quebra a postura do cara, né? Se você é um cara que quer jogar no parry, né? Nos bloqueios... Eu odiei o parry desse jogo, tá? Beleza, foi. Aí o próximo, mano. Eu poderia até tentar matar ele. Dá pra matar ele. Mas eu não vou nem tentar, tá? A gente vai tentar agilizar aqui ao máximo possível. Porque, mano... Pra matar ele, você vai levar aqui pelo menos uns 20 minutos, né? Numa tentativa, né? Então você tem que desviar desses fogos. Esse fogo aqui é fácil de desviar. É só você correr pelo canto e pular pelas laterais. E agora ele vai mergulhar em mim. Pra mergulhar, pra desviar do mergulho dele, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Você corre na direção dele, ó. Ele não consegue ir pra baixo, tá? Você vai fazer isso duas vezes. O cara que tá em cima do negócio vai pular e vai começar a briga. O segredo da briga é manter a distância. Eu já vi mais ou menos como é que faz. Não consegui ainda. Qualquer dia eu até tento fazer e trago um vídeo pra vocês, tá? Mas aqui você tem que morrer mesmo. Aí vai rolar a cutscene... Ah, não. Você tem que morrer duas vezes. Tinha esquecido. Deixa ele me pegar na segunda, vai. Beleza. E aí finalizamos. Difícil. Tem que ter uma paciência nessa luta aqui. A luta dele é bem chata, mas tudo bem. Aí o cara vai vir aí e vai recuperar pra gente, né? A gente vai voltar naquele spawn ali em cima. Vamos descer e vamos recuperar o XP que a gente pegou. Porque ali não tem um XPzinho ali, né? Então é importante. Eu vou ensinar também, no meio do tutorial aqui, vai ter um momento que eu vou ensinar a farmar, tá? A pegar nível. Então você, na verdade, nem precisa se preocupar tanto em farmar. A gente vai inevitavelmente ganhar um pouquinho de XP. Mas você não precisa se preocupar efetivamente com isso, tá ligado? Beleza. A gente abre o portal. Aqui é essa altura também que você já entendeu essa mecânica de puxar, né? Essas plataformas e tal. Isso aqui normalmente é só no umbral que tem essas plataformas, né? Então a gente tem que usar aí esse meio de transporte maluco aqui. Ali tem o nosso amigão. Acho que agora não dá item nenhum, não. Aí você vai mandar aqui um... Vamos ativar aqui o vestígio de Hanelor. Vamos mandar... Isso aqui... Aquilo ali foi o tutorial. Aquilo ali é 100% tutorial, né? Tanto que você tem que morrer e tudo mais. Aquele processo, aquele ali é mais tranquilo. Mas realmente esse aqui não... Esse aqui não tem problema nenhum, não. Então vamos embora. Vamos seguir pela linha reta aqui. Tranquilão. Ah, tá. Isso aqui é muito importante de vocês fazerem, tá? Sempre que você vê esse bagulhinho aqui no caminho, puxem ele, tá? Porque ele dá algumas coisas bem importantes, tá? Isso aqui você ativa a sua lanterna, puxa. E aí você vai ganhar alguns itens interessantes aqui, tá? Que é o... Vocês vão ver quando acabar essa animação. Dá pra gente passar aqui pela esquerda. A gente pega o primeiro bobão aqui de costas. A finalização. E aí ganhamos ali, ó. Escolha do umbral. Isso vai ser muito importante daqui pra frente, tá? Aqui é o seguinte, mano. É uma luta meio chata que você tem que passar por aqui agora. Não é muito... Não é muito a paz, não. Ahn... É que... Mas é um bom lugar pra você começar a pegar um pouco do ritmo do jogo, tá? Ali tem... Ali tem três malucos escondidão. Dá pra matar todos eles. Eu vou ignorar. Porque a gente realmente tá pensando aqui mais no avanço do game, né? Tem coisa aqui pra esquerda. Dá pra você pegar e tal. Pode jogar mais tranquilão. Vai farmando esses caras. Eu sempre falo isso. Você pagou caro nesse game. Então aproveita, tá? Curte o seu joguinho. Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo. Às vezes você tá vendo ele já saiu no... Num sistema de assinatura. Dane-se. Aproveite o jogo porque o jogo é bom, tá? Aqui ele vai te ensinar várias mecânicas de jogo. Eu ignorei todas elas. Mas é pra acelerar o nosso processo. Mesmo pra vocês saberem o caminho final que vocês vão ter que fazer, tá? Mas ali tem um farmzinho interessante até. Deixa eu dar mais um descansinho aqui. Nem precisa desse tanto de descanso. Eu só tenho tanto esse hábito de descansar quando eu encontro os lugares. Mas é besteira, né? Só ativar o negócio e já tá bom já. Aí aqui é uma das partes mais complicadinhas do início do game, tá? Você vai começar matando esse comédia aqui. Aí você vai descer. Uma dica também que eu dou, mano. Não tenha medo de ir pro umbral não, tá? Você consegue ir e voltar muito rápido dele. E vira e mexe, ó. Que nem esse lago aqui, né? Tipo, não tem opção. O jogo te obriga a jogar no umbral, né? Então, já vem rapidão pra ele. Já faz todas essas paradinhas. Que é bem tranquilo. Vou ensinar um negócio legal aqui pra vocês também agora. Porque você vem aqui, né? Pega a sua magia. Joga ali em cima. E aqui você vai ser cercado, tá? Aqui vai vir uma porrada de inimigo. Vai vir, inclusive, pular um aqui de cima, tá? Mas você pode ignorar todos eles. O grande segredo aqui é... Ah, eu vou tomar, ó. Não, não tomei. Boa. Beleza. Mas você pode ignorar. Mas aqui ali vai sair um cara com um machado, tá? Aqui é uma das primeiras trapzinhas do game, né? Você vai jogar pra cá. Esse aqui você vai ter que matar. É muito difícil também, mas... Tá aí. Tudo bem. Vai vir um segundo. Ele já me viu. Eu vou sair do umbral. Mas eu vou tomar. Deixa eu ver. Ihihih. Se são os dois que você precisa matar, é meio que esses aqui. Porque eles vão te encher o saco. Ou você pode ignorar. Mas eu gosto porque isso aqui, pelo menos, você garante um atalho, né? Essa mecânica de chutar tábuas é legal também. Você já deixa aquele atalho ali caso dê alguma coisa errada. Aqui você vai passar reto. Tem um mago ali atrás. Tem outro mago por aqui, se não me engano. Mas a gente vai ignorar tudo. Passar por aqui também. Essa é a rota final, tá? Lembrando. Você vai farmar. Vai pegar os itens. É importante. Isso aqui é bem tutorialzão mesmo, assim, né? Aqui você vai falar com esse comédia. E aí... Eu dou a dica. Ele vai te dar a semente do vestígio, né? E eu dou a dica de você, de fato, utilizar essa semente do vestígio aqui, tá? Eu já tô habituado com essa boss fight. Com a primeira boss fight. Mas, como talvez você morra algumas vezes... Até talvez eu morra agora, né? Às vezes você não vai conseguir. E, ó, sempre radiança. Radiância, tá? Eu também vou estar passando a build aqui. Então, talvez você morra. Talvez até eu morra aqui. Então, é bom você ter isso aqui. Porque você evita um pouquinho de caminho, tá ligado? Mas não é uma luta também muito difícil. Nada que você precise se preocupar, não. Eu vou ensinar todos os movesets agora da Pietá. Pra você conseguir matar ela. Eu matei ela, mano, com todas as classes, praticamente. E o processo é muito mesmo, né? Tipo, a gente não usa magia. Ela não dá muito espaço e tal. Aqui o negócio é descer a cacetada nele. Mas eu vou ensinar as horas que ela dá a brecha, né? Porque tem momentos que ela dá uma brecha um pouco maior aqui nesse combate. Então, a gente vai aproveitar esses momentos pra distribuir bastante dano. Pra punir bastante ela, né? Começa com os dois a pé, né? No duelo armado. E aí você vai ter que aproveitar, majoritariamente, essa espadada dela. Por que ela é mais complicadinha, mano? Porque ela não deixa muito claro quando ela para. Você vai perceber que algumas vezes ela vai parar e eu vou bater nela. Mas esse ataque dela mata. Dá pra punir ela um pouquinho. Ó. Ó, ela parou. Tá vendo? Muitas vezes ela dá esse segundo ataque. Que ela finge que para, mas não para. Esse aqui é outro, ó. Que às vezes ela bate duas vezes no chão. Às vezes ela fica parada. Então você tem que meio que pegar o timing que ela para, tá ligado? Porque muitas vezes ela finge que ela para, mas ela não para. Opa. Esse aqui é bem fácil de desviar. Ele é bem gradativo. É bem tranquilo. Quando ela lançar dois é fácil também. Esse é fácil de desviar, mas ele é chato. Porque se ele te pega, ele te mata, tá? E o esquema, mano, é você punir os erros dela, tá ligado? Ó. Ó, deu o terceiro. Viu que dessa vez ela deu o terceiro e o quarto? Agora ela vai parar com certeza. Quando ela dá quatro assim, ela para. E aí é uma hora que você pode punir ela bem. Aí ela vai se transformar, vai puxar as asas. Mais ou menos ali metade da vida, né? Beleza. E o primeiro golpe dela é atravessar o meio do mapa com as espadas. Aqui é a parte que fica um pouco mais difícil. Porque ela tem poucos movimentos que são puníveis aqui, né? Porque ela fica no ar. Esse é um deles. Só que, ó, ela não... E ela para na pose. Quando ela para na posição, você consegue dar dois hits nela, tá? Aí, às vezes, ela vai bater e se afastar. Aí, quando ela soltar dois, eu gosto de mirar no meio deles e pular pelo meio deles, tá? Para fazer essa esquiva. Não é difícil também. Eu tenho a mind esquiva nesse jogo. Aí ela puxa o clone dela. Sempre esquiva do clone dela, porque ela tem um alcance estranho. Pula no meio das espadinhas. Ó, e aí esse é o movimento mais complicado, ó. Porque, às vezes, ela dá essa parada, ó. Eu fico todo perdido, ó. Ela vai dar dois no chão? Não deu dois no chão. Ela já voltou direto. Esse é o que ela mais dá para punir. Quando ela tenta te agarrar, é a hora que você vai conseguir dar três hits nela, tá vendo? Ela já puxou a clone. Vamos ver se ela vai dar dois no chão. Vai dar dois, ó. Isso aqui você tem que tomar cuidado com esses dois que ela dá no chão, porque se você estiver perto, você vai tomar dano em área, tá? Mas também é bem punível, ó. Dei 400 de dano nela ali, tranquilo. Ela vai puxar os clones. Uma foi pela direita ou pela esquerda. Ela vai ficar no meio. Às vezes, ela vai tentar bater. Isso aqui é uma hora que ela mata bastante também, tá? Porque você está distraído tentando desviar dos clones dela. Parou na posição. Beleza. E, ó, você vê. Às vezes ela para com dois, às vezes ela para com três. Só por isso que ela é meio chata, tá ligado? Beleza. Clone. Depois do clone, ela já emenda algum ataque. Uh, perrei! Esse pau morri, hein, mano? Esse ataque dela é o mais forte e é o mais punível, né? Já estava fazendo no hit, hein, mano? Isso ia ser bonito. Chamou as duas clones, as duas espadinhas. Mas é o mesmo esquema aqui, tá? Aqui só fica mais intimidador. E aí ela solta o raio dela. Só isso que é meio chato. Estou meio longe. Não vou conseguir punir ela. Vocês veem que eu nem usei magia nela. Não funciona muito bem. Ela vai puxar os dois clones. Vai uma para lá ou uma para o meio, provavelmente. Sabia. A gente vai jogar para o cantinho, então. E ela vai tentar vir para cima da gente. Vai fazer o passo de dança. Parou na posição. Vai tomar dois hit. Vai de novo o passo de dança. Eu gosto de chamar isso de passo de dança porque ela... Ó, mas ela... Ó, você viu como às vezes ela engana? Parece que ela parou, mas ela não parou. Aqui nunca fica no meio deles, tá? Você fica no meio desses dois quando vai em dois, assim, ó. Passo de dança de novo. Eu acho mais de passo de dança porque ela para numa pose bonita ali, né? Ela está dançando, mano. Ela vai provavelmente se afastar agora. Beleza. Não deu dois, está vendo? Ela engana muito, bicho. Ela tem umas variedades dentro dos golpes dela, sabe? Por isso que engana pra caramba. Tenta matá-la à distância agora mesmo, que agora ela vai ficar chamando as clones. Beleza. Está morta. Chamou as clones. E aí, está tranquilinha. Tomei um hit e foi vacilo. Porque aquele que ela brilha, eu dei uma emocionada aqui. Você desvia certo, você punha ela. Eu tinha feito um low hit aqui, né? Ia ser legal, pô. Esse aqui é o começo da run sem tomar porrada nenhuma, né? A gente vai pular aqui a cutscene, Vral. Beleza. Ela vai liberar. Isso aqui, por exemplo, é uma enganação desse jogo, tá? Ela vai liberar pra você colocar o Berego Neves aqui, né? Eu não recomendo, tá? Porque a gente já vai entrar numa safe zone agora. Isso aqui é muito sacana desse jogo. Às vezes eles fazem isso... Ah, tá. Aqui não pode esquecer também. Bora jogar no umbral. No umbral. Puxa aqui o corpinho. Mais um pedacinho da lore. Mas a gente vai só ignorar, porque o que a gente quer mesmo é a recompensa, né? Sobe a escada. Por que você vai subir a escada? Porque você vai ter uma magia pro pastor, tá? O santificar, beleza? Acho que aqui não tinha nada, não, né? Não tinha nada. Minha memória, às vezes, eu preciso ativar ela pra voltar. Se a gente ficar uma magia, mais pra frente você vai usar ela bastante, tá? Aqui você já pode sair direto do umbral. Voltar pro Axion. Pegamos aí a lembrança e a escória. A lembrança é super importante, mais pra frente na build. Mas por enquanto a gente só vai chegar aqui. E aqui a gente vai liberar praticamente a base inicial do game, tá? A base inicial não, mano. Essa é a base que, pô, até onde eu joguei, pelo menos. E a gente sempre usa esse lugar aqui, tá bom? Então, você vai conversar com o nosso amigão aqui. Vai falar várias vezes com ele. Ele vai liberar a lojinha. Esse cara aqui vai ser importante daqui a um tempo, tá? Mas é só importante você saber que aqui tem a lojinha, tá? Então, por exemplo, ele vende Radiância Curativa. Ele vende as próprias armas do Pastor Óreos. Então, caso você tenha ido com outra classe, Esse é um personagem interessante pra você conseguir iniciar a sua build. Aqui, tá? E ela é super importante também no jogo. Porque é ela que melhora o nosso Sanguinatrix. E agora a gente tem o quarto Sanguinatrix aí com a gente, né? Beleza. Isso é importante também. E aqui... Tem mais um comédia que é importante. Ele também é lojinha. E mais do que ele é lojinha, Eu quero só mostrar um item que ele vende, que é um item importante. Que é a chave do puleiro do peregrino, tá? Isso aqui vai te ajudar a abrir muitas portas aqui nessa região. É uma coisa que eu tô sofrendo ao longo do meu jogo por não ter comprado. Então, compre essa chave assim que possível, tá? Eu vou ensinar a farm de alma pra vocês mais pra frente. Então, por enquanto, a gente vai usar os 6 mil pontos que eu acumulei. Se você jogou, farmou um pouquinho, você vai ter pego mais. Pra subir mais uns niveizinhos de Radiância, tá? Isso aqui vai ajudar a gente nas próximas etapas que estão por vir. Beleza? Bom, beleza. Seguimos por aqui. A gente vai sair aqui pela direita. Aqui, já vamos explicar esse outro vendedor aqui que é importante, tá? Vou até ativar o umbral aqui. Vai atrasar um pouquinho, mas tudo bem. Esse cara aqui, o Ulum, né? Ele vende coisas como as escórias do umbral, que daqui a um tempo você vai usar. Porque são essas escórias que você vai comprar as armas das memórias que a gente ainda não liberou. Mas daqui a pouco a gente vai liberar pra comprar as memórias, tá? E as memórias dos bosses são as armas dos bosses. E tem armas que são muito boas por aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu... Não, aqui eu tô indo do lado errado. O malucão depois vai vir pra cá, tá? O pastor ali que vende as roupas do pastor e tal. E ele é útil porque ele vai liberar... Uma coisinha que mais pra frente eu vou mostrar pra vocês também. Mas por enquanto isso aqui é o básico. Opa, deixa eu dar uma descansada aqui porque eu tô minhado. E a gente vai precisar fazer umas transições entre o umbral e o axon. É importante a gente estar com a vida cheia nesse momento aqui, tá bom? Vamos fazer uma descansinha. A gente vai sair por aqui. Vamos virar à direita. Aqui tem um NPC aqui. Eu praticamente não vi nenhum motivo de conversar com ele. Mas vai de você aí. Se já quiser liberar os diálogos e tal, né? E a gente vai seguir aqui por baixo. Essa parte aqui eu não passei muitas vezes, tá? Então talvez eu me perca um pouquinho aqui no... Na sequência de inimigos, tá? A lança velha já é uma boa porque ele tá fazendo um negócio da build que eu gosto. Assim que você pegou ali a lança velha... Já tá esquecido isso aqui. Já pode colocar ela na sua segunda mão, tá? Acho super interessante usar isso aqui. Principalmente na próxima boss fight que a gente vai enfrentar. O nosso amiguinho aqui... É legal falar com ele que ele vai te dar um... Um bastão. Bonzinho, pô. Esse boca é bonzinho. Você vai trombar ele outras vezes aqui no game. Aqui você vai correr pela lateralzinha. Vral, dá pra já pegar esse cara daqui de cima, beleza? Aí vai ter mais um aqui que você vai ter que meio que matar porque ele... Ó, errei, cara. Porque eu tinha que ter matado isso aí antes de pular. Pra pegar esse aqui também. Esse mago ele é chato. Ele tenta te empurrar. Beleza? Eu gosto de fazer esse farmzinho aqui porque... Pra gente ter mais tranquilidade. Não ter inimigo nas costas, tá ligado? Olha que eu gosto de vir aqui por ciminha. Beleza? Matamos mais um bobo. E vamos matar mais esse bobo aqui. É o seguinte. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Tem coisa pra você explorar ali, tá? Tá vendo? Aquela mão ela sobe, ela dá a volta, ela vai ali. Ela tem que ter aqui em cima da gente e tal, tá ligado? É legal você fazer isso. Mas antes de você fazer isso, eu vou te recomendar outra coisa. Você passa por aqui. Pode cair aqui em cima mesmo. Você vê que a galera ali embaixo eles estão brigando. A gente vai cair por aqui. E aqui você vai correr, mano. Vai ruxar geral. Pode passar por cima dos sinos e pans. E aqui no cantinho você já vai ter um lugar pra você descansar. Tá bom? Isso aqui é importante você ativar. Vamos tentar só desativar os inimigos da nossa cola. Porque você vê que também eu vou colocando os TPs pra vocês. Pra vocês terem também circulação, né? Pra vocês conseguirem circular de boa. Então agora vamos dar um descansinho. E ali você consegue voltar e farmar. Então eu faria primeiro isso aqui. Eu liberaria primeiro isso aqui. Que é menos chato de você morrer e depois voltar. Tá bom? Mas a gente já vai pra segunda boss fight. Vamos dar uma aceleradinha. Que é outra coisa interessante que eu tenho pra mostrar pra vocês. Vamos subir rapidão. E aqui é importante só que você tome cuidado. Pra você não ser puxado pro umbral, tá? Porque a gente vai usar ele agora com certeza. Essa boss fight é um pouquinho mais chata. Eu vou jogar pra cá. Vou abrir essa paredinha. Opa, abre a paredinha. E aqui, cara, você tem o set daquela classe meme lá. Não é classe meme, né? Mas enfim. E eu acho que algumas coisas aqui são boas, tá? Então, por exemplo, aqui você vai ter mais mitigação de dano de fogo e deterioração. Aqui você tem uma luva melhor, um pouquinho mais pesada. Que entra no seu limite de peso. De grevas. Eu acho que a greva, por exemplo, a gente também melhoraria. A gente perde tolerância, mas tem algumas defesas, né? Então você consegue aí melhorar um pouquinho o seu personagem. E ainda se manter no peso médio, tá? Eu acho que é interessante talvez você montar um pouquinho aqui sua build. Você vai passar por esse caninho aqui. E mais uma vez, você vai vir aqui pelo canto. Você vai quebrar essa parede. Ai, burro. Tinha esquecido disso aqui, cara. Deixa eu quebrar aqui a parede do negócio aqui. E você tem mais uma pra atravessar. Aqui você tem uma granada. O jogo, ele é bonzinho num sentido que ele te dá alguns itens que são interessantes pra você matar determinados bosses. Se você quiser conversar com a amiguinha aqui também. Beleza. E aqui, manos, é o seguinte. Eu vou entrar por cima. Eu vou matar. Opa, errei. Entramos na boss fight, tá? Mas aqui no cantinho tem item, ó. Beleza. Primeira coisa. É importante você pegar esse aspersório, tá? Você vai já equipar a sua lanterna. E daqui de cima, você já vai jogar a sua lanterna nela. Porque ela já vai começar com a proteçãozinha. Fica uma proteção ali na direita, ó. E aí você consegue até machucar ela nessa explosão aí, tá? Se você fizer isso aqui certinho. Eu não lembro exatamente qual sequência que faz. Mas ela já vai se separar. Eu não consegui pegar. Mas quando você trouxer ela aqui pra cima, ela vai ficar sem a proteção, tá? Primeiro nível dela é fácil. Ela vai ficar caminhando. Ela vai ir devagarzinho. O que você vai fazer? Você vai dar um golpe e vai se afastar. É isso, mano. O primeiro nível dela é isso. Ela não consegue te alcançar quase. Ela é lenta pra bater. Pega bem o timing da irmã. É um boss que eu demorei um pouquinho mais do que eu imaginava. Porque ela é meio chata. Mas essa bica dela não machuca. Você vai sempre focar em desviar da Morning Star dela. E vai bater o máximo que você conseguir. Mas de um por um, tá? O importante aqui é você não levar dano dela e nem gastar... Eu quero que você economize recurso nesse momento da briga, tá? Seja cura, seja... O que for que você vai economizar aqui, economize seus recursos. Magia, né? Mana, tá? E se você bateu, ela vai tentar te dar uma bica. Tá vendo? A bica dela não machuca. Então dane-se. Me deu a bica. Só vai te desconcertar, tá ligado? Vai bater duas vezes. Ela é bem lenta aqui. O problema é a fase 2. A fase 2 é bem chatinha, tá? Então vamos se preparar. Quando ela ficar muito presa, eu vou te ensinar já um negócio... Já deu ruim pra caramba. Mas eu vou tentar puxar a alma dela pra fora do corpo. Isso aqui é um jeito de você dar uma boa machucada nela. E aí eu vou me afastar um pouco. Vou me curar. Beleza. Então isso aqui já é um bom primeiro hit. Sempre que ela moscar, dá uns daninhos nela. Não vai lá pra baixo. Porque senão ela vai recuperar a resistência lá. Ela é muito chata, mano. Ela é muito chata. E ela bate do nada. Ela tem um ataque que ela vai pra suas costas. É muito chato, mano. Mas lembra de bater pouquinho nela, tá ligado? Com paciência, você vai matar ela de boa. Vai bater mais. Ó, ela bate muito, mano. Com cinco hits num combo, tá ligado? Eu tô moscando também que era pra eu estar com a lança na mão aqui. Mas tudo bem. Machuca um pouco mais ela. E eu guardei o umbral, vocês estão vendo? Porque o umbral derruba ela, tá? A sua transição pro umbral, quando você morre, você vai derrubar ela. E isso é bom pra caramba. Sempre de um em um hit, tá vendo? Porque ela tem os ataques muito curtinhos, mano. Ela claramente para de bater uma hora, você tá vendo? E já era. E matou. Eu sofri um pouquinho na da primeira vez, tá? E não é tão difícil, não. Mas ainda assim, é uma boss legalzinha de matar, né? Mais uma vez o jogo vai te liberar pra colocar a florzinha aqui, mas eu não colocaria não, tá? Mas aqui, se não me engano, no umbral tinha coisa, não tinha? Tinha? Ali, ó. Tinha esquecido já disso aqui. Ainda bem que eu olhei. Vocês já perceberam ali que aquela armação ali na parede tem uma áurea dourada, né? Uma auréola e tal. Esse é o mais importante, você vai puxar. E já sabe o que vem, que é essência santa, né? Eu, se não me engano, tinha uma memória dessa mina por aqui. Acho que não tinha, não. Mas tudo bem. Vamos seguir o baile. Se por acaso ela te derrubar, quando você fizer a transição pro umbral, né? Sai uma onda de dano do seu personagem e aí você vai machucar ela ali na hora que você fizer a transição, tá? Então, vai te ajudar. Pode matar esse comédia aqui. Aqui eu não lembro muito bem o caminho, não. Mas eu acho que eu consigo, eu consigo improvisar. Ai, caralho. Será que era por cima? Eu já sei como eu mostrei porque eu acho que era por cima aqui. É, por cima, pô. Não vou nem perder tempo indo por baixo. Acho que tem algum item aqui, mas não é importante, não. Mas o importante é eu mostrar o caminho principal pra vocês. Porque, de novo, explorar é com você. Você pagou caro no jogo. Vai curtir seu game, né? Mas eu tô ensinando aqui o caminho pra quando você realmente estiver mais perdido, né? A gente vai ignorar esses otários. Vamos seguir avançando. É, essa etapa aqui é bem chatinha. Acabei de lembrar, mas vamos lá. Conseguiu o baile. Essa etapa aqui, mano, é normal que você morra algumas vezes, tá? Precisa que a gente tenha esses caras aqui. Eles são muito chatos, mano. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, por exemplo, de braice aqui, mano. Pra subir naquela escada, tá ligado? Só que a gente já tá no umbral. Então, assim, é super perigoso esse momento aqui. E eu morri. Como era de se esperar. Mas tudo bem, mano. A gente volta rapidinho nessa parte. E é bom que a gente não esteja no umbral também. Porque a gente vai conseguir fazer isso com mais facilidade. Porque tem esses minions pequenos me atacando, né? Deixa eu ver. Onde que eu vou voltar? Eu nem lembro, mano. Mas eu acho que foi lá atrás, antes de matar a boss, né? Eu vou fazer um cortezinho aqui. É, foi. Então vamos fazer um cortezinho. Agora vai ser consideravelmente mais fácil. Porque até se aquele comédia ali me matar, a gente consegue voltar meio que rápido. Ah, eu nem vou me preocupar em pegar meus pontos ali, tá? Eu não tô nem aí. Se não pegar, tudo bem. Porque eu já... Agora a gente já vai chegar na zona de farm que eu vou ensinar pra vocês. Olha, tinha um lugarzinho aqui, ó. Que até tem um lugarzinho pra você plantar uma sementinha aqui. E tem que evitar o caminho. Mas é um caminho, no final das contas, meio fácil. Essa parte aqui. Ah, essa é uma das que precisa da chave do poleiro do peregrino. Tá vendo, ó? Como aquela chave é importante. Mas tudo bem. Eu já vou ensinar vocês a farmar, então não é muito difícil de pegar, não. Agora aqui eu acho que talvez a gente consiga passar rapidinho. Não vai conseguir, mano. A gente tá na minha cola ainda. Ah, deu certo, pô. Peguei bem no timing de entrar na escada. A escada é sua melhor amiga nesse jogo, às vezes. Beleza. Tem um itenzinho aqui, né? Tinha. E aqui eu acho que eu preciso passar com a lanterna, né? Deixa eu ver. Ah, pior que eu precisava estar no umbral. Ai, que ódio. Mas é que eu lembro que eu saio rápido aqui, porque aqui eu lembro que não precisa passar no umbral, não. Mas tudo bem. Pra ficar mais fácil também esse percurso mais chatinho, tem mais uma tábua ali, né? Vocês já estão vendo e a gente vai chutar essa tábua rapidão. Essa parte aqui é meio labirinto mesmo, tá? Ela é meio chatinha, mas... Você pega rápido as manhas. Vou pôr aqui pro cara não me pegar. Beleza. Não me engano, eu consigo sair daqui rapidinho. Vamos ver se eu lembro certo dessa parte aqui. Tive que fazer um cortizão agora, porque eu sou péssimo em pular nesse jogo. Eu morro direto por pulo. Então eu cortei depois de liberar a tábua. Porque depois que você libera a tábua, tudo fica muito mais fácil. Vocês vão ver. Aquele chute da tábua ali, né? Então eu chutei a tábua e já voltei direto pra... Não, só pra não perder tempo mesmo. Porque eu morro muito nessa região pulando. Mano, eu sou muito ruim de pular no jogo, Jesus. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o que a tábua te ajuda? Aqui, ó. Agora a gente tem esse caminho. A gente não precisa passar pelo umbral nesse momento. É menos arriscado. Mas a gente vai ter que colocar no umbral de todo jeito, né? Então você vai seguir reto por aqui. Uma dica que eu dou é não deixar acumular esses magos do cacete aqui, não. Ui, aqui esse aqui vai... Cacete! Não era pra grudar a mira aqui. Beleza, consegui. Essas comédias eu posso deixar. Os cabeças de sina aí não tem problema, não. Esses aqui, ó. Não deixa esses caras acumular, não. Chato pra cacete. Pegar aqui esse cantinho. Quebrar a proteção daquele ali. E aí? Beleza. Tu que seja de mago, mata, tá? Porque senão eles vão te matar. Acredita. Beleza. Seguimos subindo. Precisa até curar, inclusive. Aí aqui é o seguinte. É um trecho meio chatinho. Então o que a gente vai fazer? Precisa subir. Estando no Axion. E agora a gente vai, de fato, matar os magos antes de ativar o... Ó, esse aqui. É esse aqui, mago, que vai te encher o saco. Ô, cacete. E aquele ali, né? Eu acho que não tem mais. Mas tudo bem. Aí tem o cabeça de sino ali, que a gente vai ignorar. Eu vou me curar. Eu vou abrir o portal. Porque a gente vai ter que passar por ali, tá? Então a gente vai abrir o portal. E vamos tentar agilizar. Aqui você vai ter que puxar com a sua lanterna, tá? Eu já tá puxado o meu. Porque, obviamente, que eu morri exatamente nesse lugar. E eu acho que tem alguém me tirando magia. O que vai ser bem chato. Porque aquele lá de cima é ele mesmo. Vamos já começar aqui. Vamos puxar essa plataforma. Não, ele não me viu. Ok. Então vamos avançar. Puxa a plataforma pra cá. E puxa a plataforma pra cá. Beleza, mano. Deu tudo certinho agora. Vamos seguir avançando. Tá, eu tenho que passar. Ah, peraí. Deixa eu empurrar aqui essa escada. Que isso aqui vai ajudar depois da gente. Caso você morra, você não vai ter que vir pelo umbral pra cá, né? Você passa direto pelo axiom. Eu vou jogar isso aqui pra cá. Vou pegar esse itemzinho. Que é uma espada legal. Vamos avançar por aqui. Mais um pulinho. E aqui, mano. Você vai ter um problema. Porque esse cara é chato. Mas você pode passar da cabeçada dele. E já vir aqui. E já ativar esse lugar. Deu pra entender? O que que eu fiz? Vai ter um cabeçudo ali, tá? Por que que esse ponto é super importante? Eu já vou ensinar pra vocês que esse é o ponto de farmar early game no jogo muito bom. Early e late game, tá? Mas eu vou ensinar o primeiro farm que vocês vão fazer nesse lugar. Você parou aqui, ó. Ele começa de costas pra você, tá? Você vai puxar a sua lanterna. Você vai derrubar ele ali. E aí, na magia. Se você fica no cantinho aqui, ó. Ele é burro, ó. Ele vai travar. Ele vai tentar chegar em você, ó. Mas ele não vai conseguir. Bem no cantinho que você tem que ficar aqui, tá? E ele vai travar, ó. Ele fica tomando a porrada à torta e à direita, tá vendo, ó? E qual que é o negócio? Eu tô com 684 de vigor. Que nem vocês estão vendo ali na esquerda. Eu já nem machuca tanto, tá? Essa é uma luta muito fácil pra vencer em vários sentidos, tá? Porque por mais que ele venha até você... Aí caiu, ó. Aí de 684 de vigor. Eu vou passar aqui, vou pegar e... Olha o tanto de vigor que esse bicho dá. Quase 1200 eu fui, né? Dá quase 600. Dá 500 e pouco. Aí você vai descansar. Ele vai aparecer de novo. Você vai matar ele de novo. E por que essa luta é bem legal? Porque, beleza. Eu fiz na magia, né? E a magia demora um pouquinho mais. Mas se eu, por exemplo, coloquei o negócio dele ali. Aí eu já vou chamar ele pra treta agora. Deixa eu ver. Eu já vou puxar uma dele pra mim. Já vamos arregaçar na porrada. Ó, já tô arrancando vida pra caramba dele. Dei o primeiro pra garantir. Ele vai me matar. Ele vai me matar, tá? Eu vou tentar segurar o máximo possível aqui. Mas eu vou deixar ele me matar. Ó. Cabeçou. Tomou duas. Será que você vai tranquilo, mano? Mais doinhas. Ai, eu matei ele. Mas se ele, por acaso, me matasse... Eu tinha que deixar ele me matar. Tudo bem. Eu ia renascer aqui. E aí eu ia conseguir recuperar o meu XP que eu perdi pra ele. Então, esse farm é muito bom. Eu nem sei se um dia eles vão nerfar esse farm. Se eles deletam aquele minion ali, tá ligado? Porque, ó. Eu já tô com 1700. Isso aqui é o jeito de você farmar bastante vigor, comprar a chave do puleiro. Você faz tudo com esse farming daqui, tá? Upa! Mano, por exemplo, eu tô que nível aqui? Deixa eu ver que nível que eu já tô de personagem. Eu tô nível 15. Mano, aqui é o lugar pra você, por exemplo, bater um nível 20. Tranquilo, tá? Tranquilo. Com um pouquinho de paciência. Gasta uma meia horinha aí e farma bastante nesse lugar aqui pra você ficar mais fortinho, tá? Pode falar com esse cara aqui. Ele vai te liberar uns jalguinho, tá? E aí, qual que é o negócio? Essa alavanca aqui tá quebrada, tá? Nem adianta você tentar puxar ela, porque ela está quebrada. O elevador está travado. Então, a gente precisa ir lá liberar esse elevador. Isso aqui é o que eu vou ensinar pra vocês agora. Que esse elevador é bem importante, tá? A gente vai passar aqui ruchadinho. Aqui pra direita tem um farm legal também. É importante você fazer. Mas, a princípio, a gente vai ignorar tudo. Passar reto. Passar correndo mesmo. Segue o baile. E vamos ter mais uma etapa das chatinhas aqui, tá? Que é essa etapa... Eu odeio essa parte de ter que ficar pulando o mapa, mas tudo bem. Ó, é bicho soltando magia. Essa parte aqui é bem chata, mas... Tá, vamos lá. Ó, e os de lá de trás vieram, tá vendo? É muito chato, mano. Tá maluco. Acordar de deslizar o processo aqui. Beleza. Aqui tem mais um chato, então eu vou até me curar. Porque aquele grandão vai vir aqui pra cima da gente. O que a gente quer fazer é dibrá-lo. Beleza, tranquilo. E descer por essa escada aqui. Aqui vocês podem ver que tem até um pontinho pra você plantar a sua graminha, tá vendo? Mas, mais uma vez, a gente não vai fazer isso. Porque eu realmente não acho que tenha necessidade. E ali tem uma tábua que a gente quer chutar, tá? Qual que é o ponto da vantagem da graminha? Porque agora a gente vai ter que passar pelo umbral, tá? E essa parte aqui é meio chatinha. Mas eu vou ensinar vocês a fazer ela também tranquilo. Então, puxou. Daqui, você já pode... Ó, essa parte é bem chatinha, inclusive. Já pode liberar isso aqui. Acho que eu vou tomar dano, mas tudo bem. E já vamos correr. Passa por aqui, sobe a escadinha. Entrei na animação da escada na hora perfeita. Beleza. Avança pela direitinha. Sobe mais uma escada. O que a gente quer nessa run aqui, primordialmente, é chutar aquela tábua lá, tá? Beleza. Aí vamos sair daqui. E bora de chute na tabola. Pra você não precisar passar isso aqui de novo, tá ligado? Bora. Tente ir matando os magos de novo, porque eles vão te encher o saco por muito tempo se você não matar eles. E a gente vai ter mais uma etapa mais chatinha aqui, tá? Essa é mais chatinha mesmo, assim. Então você tem que ficar meio ligeiro pra fazer isso aqui. Então os inimigos... Ah, inclusive eu não vou nem descer a escada. Já vou descer matando esses caras aqui. Pera aí. Nós vamos encher o saco depois. Beleza. Bora. Tem mais um maguinho aqui. Ui. Esqueci que ele tem... Pô, tem um cabeçudo ali atrás. Acabei de lembrar. Se azedar muito, Não me engano, são dois cabeçudão por aqui. Você pode fazer esse esqueminha de subir e matar eles daqui de cima, tá? Talvez te ajude um pouquinho aí a liberar. Porque esses dois aqui são chatos, tá ligado? E agora você vai ter que ficar fazendo... Trocando por umbral e tal. E aí se ele for muito pra baixo de você aqui, ó. Você consegue cravar de baixo pra cima nele. Mas ó, você vê que ele é chato, mano. Ele é um inimigo mais chato de matar mesmo. Tá, cabeçal. Beleza. Beleza. Foi um deles. Vamos matar o outro. Porra, não acertei essa esquiva. Tá tirando. Deixa eu apelar. Porque eu quero tentar economizar o máximo de recursos possível. Porque aqui é uma parte mais chatinha do game, mano. Beleza. Acabou. Vamos ver se eu consigo lurar ele pra cá. Boa. Já foi uma agilizada. Agora é o seguinte. Eu vou colocar aqui a lanterna. Vocês vão perceber que tem umas raízes puxando. Tá vendo, ó. E é por isso que é chato. Porque aqui você vai precisar soltar essas raízes, né. Pra liberar o seu caminho de passagem por aqui, né. Então o que a gente vai fazer? Eu já vou ativar até o umbral por aqui mesmo. A gente vai começar a procurar essas cabeças. Uma tá ali. Naquele canto direito superior. É uma, duas. São quatro, se não me engano. Mas vamos confirmar daqui a pouquinho. Ali vai ter uns inimigos atacando a distância. Bem chato. Na verdade, eu precisava ter matado eles. Deixa eu recuperar um pouquinho de mana aqui. Eu vou ter que matar eles. Eu não vou ter muita opção não, mano. Eu acho que eles não vão me dar caminho pra passar por ali, tá ligado? Se eu não matar eles. Foi um... Só se catar com a distância, na real. E aquela vespa ali é muito chata e ela tem muita vida. Então a gente vai tentar esquivar e fazer o trampinho aqui. Beleza. Puxamos. Se você morrer por aqui, o bom é que já tá parte feito. Aí você vai vir aqui por baixo. Eu tô sem cura, mano. Pra ver isso aqui sem cura é terrível. E agora vai ter uma porrada deles. Ó, se vai dar pra ver ali a raiz sendo puxada e tal. Não é esse. Esse aqui é de item. O que você quer... O que você quer é um que fique escondidinho ali, ó. Ali embaixo, tá vendo? Deixa eu ver se dá tempo de eu fazer. Tô com medo de cair, mas vamos tentar. Vai, foda-se. Eu acho que abriu a porta. Não lembro se tem mais um. Deixa eu ver. Hum... Hum, hum, hum. Beleza. Aqui o ideal é que você tenha feito o grind que eu falei pra você fazer lá em cima, né? Vou pegar um nivelzinho 20 e tal. Mas como eu tô gravando numa só aqui, já quero mostrar todo o caminho pra vocês. A gente vai avançar por aqui. A gente vai descer. Essa parte é mais chatinha. Você viu que eu parei ali e tal, né? Eu acho que não tem a necessidade de você fazer a plantinha aqui, tá? Mas vai de você. Eu vou tentar avançar rapidinho aqui. E agora a gente vai ter um momento que é mais tranquilo do que parece, na verdade. Porque a gente vai chegar até aqui, vai ter uns inimigos, mas a gente vai simplesmente ignorar eles e vai liberar o nosso elevadorzinho. Pros mais atentos já sabem pra onde esse elevador está indo, né? E fica por aí, mano. Que agora a gente vai ensinar uma parte também fundamental aqui do game, que é pra liberar o ferreiro, tá? Isso aqui vai liberar, mano. Vai fazer todos os desbloqueios que você vai usar ao longo do game pra você, tá? Esse vídeo. Então, se você teve a paciência aí, manda aí nos comentários. Fala. Ainda bem que eu achei esse vídeo até aqui, que eu vou saber que valeu a pena ter também feito isso aqui. Foi o meu trabalho, mano. Desenhar esse roteiro inteiro, decorar. Fiz isso aqui umas duas, três vezes e você que ainda erro, mano. Beleza. Descansamos. Tô até com uns pontinhos aqui pra melhorar. Vou aproveitar pra fazer um upzinho de radiança. Eu acho que nível 20 aqui, se você farmar mais ou menos até o nível 20, 22 aqui, você vai estar já interessante pra fazer essa parada, tá? Beleza. Liberamos o elevador. Podemos descer no elevador. A gente vai... A primeira coisa que você vai fazer é matar os dois magos aqui de cima. Três, na verdade, né? Beleza. E agora eu vou ensinar pra vocês a malandragem. Porque aqui embaixo você tem uma lutinha com uns cachorros, com uns inimigos e tal. É uma luta meio chatinha, tá? Mas você vai pular aqui em cima dessa gaiola aqui, né? Dessa jaula. E daqui a gente vai matar principalmente... Ó, ó, ó. Ele vai dar o ataque mágico dele em mim, ó. Nem vai. Nem vai nem conseguir, ó. Esse aqui é o mais chato que você tem que matar daqui de cima, tá? Que é o carcereiro. Morreu já o carcereiro. Aqui no canto direito vai ter um lobo perdido. Que vai matar o lobo perdido. E tem mais um ou dois lobos aqui embaixo, né? Tem mais um aqui. Isso aqui é de novo. É um facilitando, né? A ideia é realmente eu... Simplificar a vida de vocês aí, né? E tem um último lobo por aqui, se não me engano. Ele bugou? Ele bugou. Mas ele tá aqui ainda. Não é muito difícil, né? Esses bichos morrem meio rápido, mas eles são chatinhos de matar, tá? Beleza. Matou todos. Vai pegar a chave... Do nosso amiguinho ali. Chave da sala da prisão. Vamos conversar com a Gerlinde. Entrega a chave. Seu ferreiro vai liberar lá no descanso celeste, tá? E aí com isso você vai poder fazer melhorias nas suas armas. Certo? Isso aqui é parte fundamental desse processo. Porque você libera a Gerlinde. E se não me engano aqui tem um... Essa portinha aqui é pro umbral, né? Então já vamos abrir ela. Eu nem lembro, na verdade, se tem alguma coisa muito importante aqui, não. Porque agora, na verdade, a gente vai pra última boss fight desse vídeo, guia tutorial. Se você fizer isso, você vai liberar tudo que é de mais importante aqui no game, tá? Pra esse começo. Tem o anal da provocação, beleza? A gente finalizou aqui. Aqui já vai ter uma portinha pra gente voltar. Cara, aí vai ser muito doido. Porque eu vou meter o louco aqui. Eu vou tentar avançar direto pra boss fight, mano. Não é uma boss fight muito difícil, não. Mas é uma boss fight chata, tá? Então eu recomendo que você vá tranquilo com ela. Vá preparado. Se você quiser subir e fazer o upgrade na sua arma agora, você vai ter os elementos já. Mas a gente vai fazer agora aqui a boss fight. Vamos fazer o avanço. Você vê que é tranquilo chegar aqui. Na verdade, isso é meio chato. Porque quando você morrer nessa boss fight, você vai ficar preso a depender desses elevadores, né? Os elevadores agora estão ativados. Aquele lá de cima você vai conseguir descer e vir direto pra cá. E esse aqui você também consegue pegar ele e descer direto pra lá. Mas ainda assim, são uns elevadores mais lentos, né? Você tem que puxar a alavanca. Tem que ficar aqui esperando ele subir e tudo mais. Aí ele vai chegar. Aí a gente vai descer. E vamos torcer pra eu fazer essa boss fight de primeira, cara. Porque eu morri pouco nela. A primeira vez que eu enfrentei essa boss fight, eu morri três vezes. E aí eu consegui fazer. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Ela tem um moveset bem limitado. Então se você jogar essa estratégia aqui, você vai conseguir matar ela tranquilamente, né? Beleza. Seguimos, avançamos. Pegamos itemzinho. E essa aqui é a boss fight, tá? O que é chato dela? Ela vai soltar uns lobos em cima de você. O que eu recomendo? Você vai andando de lateral. Ela vai soltar. Mano, ó. O lobo vai ficar na sua cola. Você vai dar uma e vai esquivar. É isso, mano. E ela vai se afastar e vai te dar essa outra flechada. Enquanto você tá andando, nem o lobo nem as flechas dela te pegam. Olha, eu tentei fazer um movimento completamente tosco ali que não faz o menor sentido, né? Ó, só que às vezes ela puxa a espada. É chato. É uma boss fight mais chatinha mesmo. Mas ela é fácil, tá ligado? Tipo, é que eu tô tentando acelerar por causa do vídeo, mas... Você vai ver. Ela é muito evidente os ataques dela, ó. Os lobos são meio lentos também. Vou ter que me curar agora aqui. Deixa ela atirar. Curar. E eu não tô upado também, né? Eu tinha que estar um pouquinho mais forte. Essa é um pouquinho mais fácil aqui, porque eu ia tancar mais ataques dela e tal. Mas, ó. Ela tirou a flecha. Ela moscou. Aí ela vai dar um passo pra trás sempre que você colar e vai puxar. Você vai ver que quando ela preparar a espada é um pouco mais chato, tá ligado? Ó, eu vou tentar atrair bem os lobos. Você vê que eu nem mato os lobos. Eu nem preciso encanar. Pera paciência, gente. Ó, puxou a espada. Agora a gente precisa meio que tentar se afastar dela, né? E dos lobos, ó. O segredo aqui é o timing. Você tem que fazer o bom timing entre você e o lobo, mano. Não tem como ela te machucar, tá ligado? Ela vai preparar a flecha. Já correndo em diagonal pra ela. Vamos dar um hitzinho. E já mandar uma esquiva rápida aqui, ó. Você vê que o ideal também é que você fazer uma boa gestão da sua estâmina, né? Da barrinha verde, ó. E é isso, mano. Ela vai fazer isso até o final, tá ligado? Agora talvez ela puxe a espada. Nem puxou a espada. Vou tentar a flechada ainda. Nem ela, nem os lobos me acertam. Tô esperando a hora certa. Travou no chão. Agora é a minha hora. Ela vai tentar me dar uma sequência de espada. Ela não tem muito alcance com essa espada mesmo. Agora vamos aproximar um pouquinho dela. Aproveitar a brecha. Que isso, cara! Caraca, quebrou muito aqui o bagulho. Mas tudo bem, manos. Vou insistir pra matá-la. Vamos lá. Beleza, ela tá dando bem mais trabalho do que eu esperava, tá? Morreu algumas vezes aqui. É a primeira vez que foi tão fácil, mano. Tá muito doido isso. Mas uma coisa é que eu já tô aqui no esquema, né? Ui, os cachorros, mano. Os cachorros tão me lascando de um jeito, velho. Vou já mandar uma curinha aqui. Acho que é o primeiro erro a gente perdoa. Beleza, calma aqui, né? Tem só dois cachorros. Preciso que ela esteja com a flechada mais armada pra eu poder aproveitar a brecha pra bater, né? Beleza, ela vai puxar, vai brilhar. A gente vai começar a circular. Tirou e tomou. Beleza. Tamo tranquilo ainda. Não vai dar. Será que ela foi pro canto agora? E agora? Calma, deixa ela armar a flechada. Ok. E tomou. Até o momento ainda tá bem tranquilo. Vai preparar mais uma flechada. Cravou no chão. Vai brilhar. Corri. Soltou. Tomou. Tomou. Aí entreguei a paçoca pra caramba. Espera lá. Boa, é isso que eu queria, que ela plantasse o arco no chão. Brilhou em dourada. Agora que eu corro, atirou, vai tomar. Preparou. Brilhou. Soltou a flecha. Tomou. Beleza. A gente não quer brigar de espada com ela. Preparou. Brilhou. Preciso correr por fora agora porque... Beleza. Cravou no chão. Corri um pouco antes, mas tudo bem. Ainda vai dar. E... Tome. Ela vai tentar ruxar pra me dar espadada. Ela não vai conseguir nada com isso. Eu vou circular. Ela desviou. Ela vai entregando a paçoca no último hit. Pra ela cravar a flecha no chão. Não, agora vai dar. Ela vai mostrar. Foi. E ela morreu. Todos morrem juntos. Mano, essa aqui deu mais trabalho do que eu esperava. Do que eu lembrava, inclusive. Eu sei que eu morri mais algumas vezes aqui, ó. Chate. E é o seguinte. É o seguinte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Seja que até aqui, eu consegui ensinar todos os esquemas. Todos os iniciais, né? Todos os pontos iniciais aí do game. A gente conseguiu aí jogar sem parar pra grindar. Subir até o nível 24, até o nível 17, né? O ideal é que você realmente pare pra grindar. Pra subir naquele malucão que eu mostrei lá e tudo mais. Mas pelo menos daqui a gente já consegue dar uma boa seguida, né? Agora se você voltar pra base, vai ter o ferreiro. E vai ter as coisas básicas do jogo liberadas pra tudo. Eu acho que eu não esqueci de nada. Se eu esqueci de alguma coisa, manda aí nos comentários. Eu vou fixar um comentário meu também, caso eu tenha esquecido alguma coisa. E daqui pra frente a gente já vai... Na verdade, eu acho que nem precisava daquela semente ali. Eu mandei mal naquela semente. Porque agora aqui a gente já vai liberar mais um local, né? Mais uma área do jogo. Então até o momento aí a gente... Foi bom demais, pô. Deu tudo certinho. Demorou. Demorei um pouquinho mais nela do que eu esperava. Mas aqui, ó. E aqui a gente já vai liberar agora pra outra parte. Se você chegar até aqui, mano. Você tem o básico feito. Você tem tudo liberado. Você vê que eu gastei aquela semente lá à toa, né? Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve pra mais conteúdo. E se vocês querem mais Lords of the Fallen, comenta aí. Porque essa semana também começa a cobertura do Homem-Aranha, tá? Então tem bastante conteúdo pra sair. Não deixa de acompanhar. Fechou? Meus queridos, obrigado. Tamo junto. Nos vemos na próxima. Um beijo é nóis. Até lá. E tchau.